Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo eu quero comentar com você sobre o projeto Take M7 Fintech. O que é esse projeto? Esse projeto nada mais é do que uma ideia que a gente teve para que você seja o seu próprio banco. Ou seja, em vez de você deixar o dinheiro no seu banco, rentabilizando um CDI, renda fixa, alguma coisa do tipo, a gente corre um pouco mais de risco, porém para rentabilizar mais. Porém, esse correr risco significa de maneira conservadora e com estatística. Ou seja, eu tenho 12 anos de validação desde 2010, eu pego o pior cenário e traçamos um gerenciamento em cima disso. Tudo que você está vendo aqui, que você vai ver que eu vou te apresentar, é com base em mil dólares, mas você pode, com aporte mínimo de 100 dólares, estar começando. Então, se você tem 100 dólares e deseja rentabilizar o teu próprio capital de uma maneira segura, sem passar o teu dinheiro para ninguém, e sim criar uma conta na corretora e deixar rentabilizar o teu dinheiro, e no final do mês a gente tem uma divisão de lucro, esse vídeo é para você. Mas se você pensa em lucros mirabolantes, se você pensa em lucros fora da curva, ou lucros assim que de maneira dobrar o seu capital em um mês, isso não existe, tá? Já quero até poupar o seu tempo, né? Nesse sentido, o que eu vou te mostrar tem 10 anos, 12 anos de validação, já tem vários meses rodando em conta real, já tem pessoas rentabilizando comigo, eu tenho perfis de investimento aqui desde o mais conservador até o mais arrojado, ou seja, é para você de qualquer maneira, né? Ah, eu tenho 100 dólares, mas eu não ligo de acontecer um pior cenário, isso der problema, eu não vou, é, é, isso não vai me fazer falta. Legal, tem um perfil mais arrojado, a gente vai arriscar mais para ganhar mais. Ah não, eu não quero perder o dinheiro, né? Eu não quero correr tanto risco, né? Mesmo que o perfil arrojado a gente tem estatística e que ele é lucrativo, né? Todos os perfis a gente corre risco, porém tem os mais arrojados e tem os mais conservadores. Então, aqui no vídeo eu vou apresentar para você 4 perfis de maneira muito rápida, para que se você então tiver interesse, aí sim tem um outro passo a passo, onde tem todos os perfis de maneira assim autodidática, muito explicadinho, para que você fale, poxa, eu quero pôr o meu dinheiro aqui. Tá legal? Então, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui o projeto para você, tá ok? Aqui embaixo aqui eu vou, essa ferramenta é uma ferramenta de análise estatística, tá? Eu uso, eu utilizo ela para fazer análise quantitativa, né? Tudo que eu tenho aqui com essa validação de 12 anos, ela me mostra o pior e o melhor cenário, tá bom? Ela me mostra uma curva de capital, ela me mostra os maiores rebaixamentos, entendeu? Aqui, ela me mostra qual foi o pior cenário, porcentagem de 4%, em valor financeiro aqui também ela me mostra, tá legal? E ela me mostra aqui através da curva se no decorrer dos 10 anos a gente ganhou ou perdeu dinheiro. Então, se a curva está subindo, é porque a gente ganhou dinheiro, teve lucro nesse modelo operacional. Lembrando que existem 4 perfis, um dele a gente chama de perfil que é lote fixo, é que ela não faz aumentos de posição. E os outros 3 perfis a gente utiliza o lucro para fazer um meio que um juro sobre juro de maneira aplicada, calculando o risco máximo. Ou seja, se você está, ah, eu vou deixar esse dinheiro aqui porque eu quero que ele renda, que o pouco vire muito. Aqui, se vocês verem, ó, tá vendo? 34 mil dólares, 256 mil, 984 mil e 203 mil, que é 25 milhões, tá ok? Esse é o perfil mais arrojado, que eu vou mostrar para você. Então, o que que acontece? Esse aqui, aqui tudo é os mesmos mil dólares, que na verdade para você também, se você não tiver os mil, você pode começar com 100 e vai operar proporcional. Então, com o mesmo financeiro, os perfis de risco entregam um resultado maior, tá legal? Então, aqui, ó, eu não saquei, ó, o lucro que deu, né, 25 milhões aqui, né, ó, 984 mil. Então, esses são os perfis de risco que a gente tem hoje, tá ok? Eu trabalho com montagem de portfólio, eu tenho 16 automações para mim, né, e cuido de algumas pessoas também, ó, a automação da conta delas, né, que aí são aportes maiores, aportes de 70, 80 até 100 mil dólares, tá legal? Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou mostrar o perfil 40, ele é o Take M4, ele não é o perfil arrojado, ele é um perfil que eu considero moderado, tá bom? E aqui a gente vai olhar os lucros que tivemos, tá bom, nos últimos 12 anos, tá legal? Aqui, eu tenho mês a mês o quanto que rendeu, né, ó, esses, vocês vão ver que janeiro sempre rende menos, porque a gente opera apenas, se eu não me engano, é 15 dias do mês, porque nos primeiros 15 dias eu deixo o robô desabilitado, tá legal? Porque virada de ano, pode acontecer bastante coisinha, então por questões de segurança a gente não opera. A não ser que no dia 27, 28, né, final de dezembro, a gente vira o mês operando, a gente encerra as posições e aí volta no dia 15, tá legal? Só para vocês entenderem aí que os primeiros anos, os meses de janeiro, vocês vão ver menos lucro, tá legal? Mas aqui, ó, se você parar para analisar, a gente começou com os lucrinhos aqui, 12 dólares, 74 dólares, 45 dólares, né, com base em mil, tá bom? Então, se for 100, você só divide, ou se for operar com mais, você multiplica, tá legal? Mas você pode ver que no decorrer dos anos esses lucros foram aumentando, né, janeiro não, né, vamos desconsiderar janeiro, mas se você pegar aqui, ó, dia de fevereiro, 74 dólares, entendeu? Olha aqui já, 245, 284, 808, 470, entendeu? Vocês podem ver que os lucros vão aumentando, ó, 2 mil, tá vendo? 45, isso significa que não sacamos, entendeu? Ele foi aplicado o juros sobre juros, tá legal? Então, aqui a gente aplicou o juros sobre juros no projeto e aí sim tivemos um rendimento no final aí dos anos, né, nesse caso aqui de 203.805, tá legal? Aqui abaixo eu vou pegar um outro perfil, né, pra gente já, pra dar uma passada em cada um deles pra você ver, né, eu vou pegar um outro perfil que dê um pouco mais de lucro sem ser muito ousado, tá legal? Esse aqui, ó, já é um perfil que se expõe mais, tá legal? Lembrando que a gente tem quatro tipos de operação, né, então você pode entrar desde o mais conservador até o mais arrojado. Esse aqui eu calculo ele já pra um arrojado, tá legal? Esse aqui rendeu 984 mil, tá ok? Pessoal, se você olhar aqui, tem todos os meses de lucro, né, sem enganar, sem nada, aqui a gente tem o branco no preto, foram os mesmos, a ferramenta me entrega isso daqui, tá legal? Então, a gente tem aqui um lucro também 12 e pouquinho, 97, vai aumentando um pouquinho, tal, 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 né, então o primeiro ano você vê que a gente não vai render muita coisa, mas no decorrer do tempo, conforme você for entendendo do projeto, você vai ver que os lucros vão aumentando, né? Olha aí pra você ver, ó, 5 mil e pouco, 4 mil e poucos dólares, isso aqui é muito dinheiro, tá legal? Isso tudo pensando a médio e longo prazo. Então, por isso que eu falo, não é um botão, clique aqui, fique rico, a gente tem um projeto aqui, a gente tem realmente um banco, aonde você tem total controle, você pode sacar, você pode reinvestir, você pode aumentar o aporte, ele vai operar de maneira proporcional o nosso software, tá legal? Aqui acima, a gente tem os piores cenários, 5,39%. Se eu pegar aqui a curva de capital, olha aqui como ela é exponencial, lembra que eu falei pra você que ele vai fazendo juros sobre juros? Isso aqui, se você não sacar, ele vai o quê? Rentabilizando cada vez mais. Aqui a gente tem os nossos piores cenários, tá ok? Pena, ó, chegou a quase 15 mil dólares de drawdown, porém, você já tava com lucro de 800, 700, 800 mil, entendeu? Ou seja, isso equivale a o quê? Equivale a mais ou menos um pior cenário de 5%, tá legal? Então, tudo isso, tem estatística, entendeu? Temos dados aqui, é porque demora a carregar, porque são 10 anos, mas nessa lista de operação, eu tenho aqui operações mostrando qual foi a operação mais rápida, qual foi o lucro máximo, entendeu? Qual foi o lucro mínimo, entendeu? Então, eu já posso te adiantar que já teve as operações aqui que ela levou 20 a 25 dias, quase um mês ali pra ela ser finalizada. Então, você tem que estar preparado pra isso também, mas também temos operações que ela leva um dia, até mesmo segundos. Eu tenho aqui todas essas estatísticas. Caso você tenha um aporte maior, você quer entrar com um investimento maior, a gente agenda uma reunião e eu te abro tudo aqui, deixo bem explicadinho, bem detalhado pra você. Só tô fazendo aqui um aparato geral pra você entender, tá legal? Vamos lá agora no nosso perfil mais conservador. Aquela pessoa que é conservadora, de repente ela quer colocar um capital maior, porém ela não quer correr riscos. Lembrando que o risco a gente corre, mas aqui é um risco amenizado, é um perfil mais conservador. Então, o que que acontece? Aqui a gente teve um pior cenário de 6,61%, né? Os lucros ali, tá vendo? 25, 200, aqui foi um mês bem bom, olha aqui, 1.700, 300 e pouquinho, 397, 101, 330 e por aí vai. Então, são pessoas mais conservadoras. Olha aqui, chegou a dar 1 dólar de lucro no mês, com base em 1.000, né? Então, é o que eu falo pra você. Qual que é o teu perfil? Eu não recomendo nada pra ninguém. Se for pra mim recomendar, tem que ser igual eu faço. Eu tenho todos os perfis, né? Eu tenho contas mais arrojadas e eu tenho contas mais conservadoras. Então, eu faço aqui o meu próprio, a minha, desenho pra mim a minha própria aposentadoria, desenho pra mim o meu próprio salário mensal, entendeu? Com base nessas estatísticas aqui. Então, eu tenho tudo pra me mostrar, né? Então, caso você tenha alguma dúvida, eu posso até te reúmer, ó, Maico, eu tô com X, o que que você me recomenda? Olha, eu recomendo isso, isso e isso. Eu posso te ajudar nisso, mas que você esteja também ciente do risco, né? Porque ele existe, tá? Aqui tem a nossa curva de capital. Aqui, ano após ano. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o drawdown. E aqui eu quero ver se eu... Deixa eu mostrar aqui. Volume, direção. Tá, vamos pegar aqui um estacionamento, tal. Ó, aqui a gente vê que nós esteve em 12 anos o máximo que a gente ficou sem ganhar, ou seja, período de estacionamento, significa estagnação, sem lucrar e sem perder, foi 49 dias. Então, a gente já teve esse cenário aqui, ó, tá vendo? Médio de 49 dias ali, estagnado, sem ganhar ou sem perder, negociando ali e tal, 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 em mercado chato. Isso foi em 2019. Então, eu tenho todas as estatísticas aqui certinho. Tá legal? Teve um pior cenário aqui também, ó, quase 500, 500 e poucos dólares. Tá legal? Mas a gente já tava com lucro, ó, de 18 mil dólares. O que que é 500 pra quem já tá com 18, 15 mil dólares, né? Então, pra vocês também tem essa noção, beleza? E aqui, já vou mostrar um outro perfil geral, né? Pra aí que a gente vai falar sobre como entrar no projeto, tá? Um outro cenário aqui que me mostra aqui o quê? Que me deu 25.663.109 dólares com 31 centavos. Poxa, mas isso é demais pra quem começou com 1.000. Sim, pessoal, mas aqui, isso significa que ele fez o juros sobre juros. Então, não significa que a gente colocou 1.000 e fez esse valor, né? Do dia pra noite, não. Foram 12 anos de rentabilidade, né? Significa que é o mesmo que você colocar agora 1 milhão, né? No software e você começar a negociar. Você já vai ter um lucro muito grande. Vai fazer o juros sobre juros sobre 1 milhão, entendeu? Aqui tá sobre 1.000. Então, pode ver, a gente começou, ó, foi galgando, foi crescendo o nosso capital, um mêsinho mais ruim, mas ele foi indo, fechamos o ano com 2.000, depois fechamos com 4, com 6, com 18.000, com 43.000. Você entendeu que é um processo? Até pra chegar num progresso. Então, você pode desenhar aqui o quê? A tua renda passiva. Você pode desenhar tudo o que você quiser aqui. Ciente do quê? Do pior cenário. O que seria o pior cenário? Já vou te adiantar, o pior cenário é você perder o seu investimento. Por que pode acontecer? Porque é mercado financeiro. A gente tem 12 anos de estatística. Isso me dá uma segurança muito grande de passar pra você, né? Concordo que o risco existe, mas a probabilidade é pequena. Mas não vamos isentar ela. Por quê? Porque pode acontecer uma guerra ou qualquer outra coisa. Então, esteja ciente disso. Falei, poxa, eu tô arriscando 100 dólares, mas pra ganhar tudo isso, vale a pena? Essa é a pergunta que eu quero deixar pra você no projeto. Tá legal? Então, vamos lá. Pra gente finalizar, eu vou falar... Talvez você tá se perguntando como que se faz pra entrar, né? Eu já vou deixar bem certinho aqui, porque aí fica mais fácil de você se organizar, tá ok? Então, vamos lá. Por enquanto, não tem taxa de atesão. Por enquanto, tá? Pode ser que isso mude. Tá entrando bastante gente no projeto. Sem taxa de atesão, ou seja, não precisa pagar nada. Aporte mínimo, né? Quanto... Mínimo de investimento. Vou deixar, fica mais fácil pra pessoa entender. Mínimo de investimento. 100 dólares. É o mínimo, tá bom, pessoal? Aí, se você converte aí, vai lá no... Quem não sabe quanto que dá 100 dólares, escreve aí no Google dólar hoje, aí você coloca 100 e você vai ver o valor que dá. No dia de hoje vai dar uns 540 reais, tá legal? Outra coisa. Quero deixar um... Quero, né? Frisar aqui sobre esses 100 dólares. Pessoal, eu peço que se você tiver 300, 200, 500, mil, diversifique esse investimento. Não só comigo, não só no nosso projeto. Outras coisas também. É mercado financeiro, a gente tem risco aqui, entendeu? Então, poxa, eu tenho 500 dólares, eu quero arriscar 200 no projeto. O que você vai fazer? Coloca 200 em cada perfil. A gente tem o TQM1, a gente tem o TQM4, o 5 e o 6. Os outros perfis são pra porte maior, já são pessoas aí que eu cuido aí com... Enfim, existe um trabalho maior em cima disso, tá legal? Então, saldo mínimo a gente tem de investimento 100 dólares. Lembrando, isso pode chegar a zero. Existe o risco. Eu não quero isentar, não quero vender ilusão pra você. Eu quero vender uma estatística que funcionou todos esses meses, né? E agora, todos esses anos, na verdade, e agora você está tendo a oportunidade de entrar nela. Então, esteja ciente disso só, tá bom? Ele existe, o risco existe, ele não isenta. Estou te isentando o risco. Mas você concorda comigo que é um investimento muito baixo pra ganhar um retorno legal? Então, é isso, tá ok? É a corretora que a gente usa, tá bom? Vamos lá. Não pode ser outra, eu vou explicar o porquê, tá? Porque eu tenho parceria, mas não é parceria de ganhar lucro sobre vocês, não, tá? A RoboForex, ela... Eu mostrei o meu projeto pra eles e eles liberaram pra nós um investimento mínimo de 100 dólares. Ou seja, com a alavancagem. Se você colocar... Vou colocar aqui... Se você colocar 100 dólares na corretora, lá, esses seus 100 dólares transformam em 10 mil. Tá bom? A tua conta, a minha eu não consigo fazer isso, né? Mas a tua conta, ela é uma conta ProCent. Isso eu explico no vídeo. Então, significa que o quê? Você consegue fazer com que o seu investimento se torne 10 mil, porém, você vai estar sempre lucrando proporcional a 100. Ou seja, se você ganhou 100 dólares no dia, você divide por 100, né? Vai dar 1. Tá ok? Então, basicamente não. É isso. Então, essa parceria eu fiz com eles, porque qualquer outra corretora, o aporte mínimo é mil dólares. Então, tem muita gente que não tem mil dólares hoje no Brasil aí pra investir, né? O intuito é que todo mundo chegue nesse valor aí e a gente, todo mundo, rentabilize junto. Tá legal? Mas o investimento mínimo é 100 dólares. Aí, criando uma conta ProCent, ela passa a ser 10 mil dólares, que vai dar margem pra gente operacionalizar. Tá ok? Porém, tem uns pré-requisitos que eu explico no próximo vídeo. E você vai estar ganhando proporcional. Tá bom? Então, você ganha sempre proporcional a 100 dólares. Tá legal? O teu investimento real é esse. Eles nos oferecem isso pra poder tu operar, porque aí dá margem pra gente fazer as operações. Lembrando que quem quer operar também, só lá dentro aqui, com essa... Ah, eu quero operar manual fazendo isso. Você consegue com o meu código que eu passo dentro dos próximos vídeos. Ah, eu entrei pro projeto. Aí, se você criou a conta com o meu código, então, eu consigo que você manualmente também possa operar com essa margem. Tá legal? E não tô falando pra vender, não. É porque, realmente, a parceria que eu fiz com eles, eles liberaram pra mim. Tá bom? Tanto é que, se você criar uma conta, você normal, 100 dólares, você não vai conseguir fazer isso aí com alavancagem de 0.01. Tá bom? Você vai conseguir operar com 0.1, que é 10 vezes mais alavancado. Tá legal? Só pra você entender aí. Então, eu tenho uma parceria com a corretora, onde esse valor vira isso e a gente pode operar com essa margem. Tá bom? Só pra você entender. E agora, a parte final, que é o quê? A divisão de lucro, né? A gente não tem taxa de adesão, não tem nada, a não ser a divisão de lucro de 50, 50. Ou seja, tudo que eu faço na tua conta, 50% fica pra nós, pro nosso projeto. Lembrando, pessoal, eu tenho custo aqui com o programador, eu tenho custo com o VPS, né? Então, não vai pensando, poxa, o Michael tá ganhando uma granona. Não, não é bem assim, não. Sobra um valor bem menor do que isso aqui pra mim. Porém, é uma parceria. Lembrando que taxas, pra quem opera no Brasil, a gente é isento, né? Porque quem opera no Brasil hoje paga 27% de imposto. Tá bom? 27% de imposto. Eu já tô isentando isso. Porque operando o mercado que a gente opera, que é o mercado de Forex, a gente não paga esse valor. Então, você não precisa, legalmente falando, declarar esses 27% de maneira legal, tá bom? Não é ilegal, não. Realmente, é outro mercado, é fora do Brasil. E além de você estar rentabilizando em dólar, tá bom? Transferência pra corretora, você faz por Pix. É tudo muito simples, muito, muito, muito fácil, entendeu? Realmente, você vai ver que, nossa, em 15 minutinhos, você faz tudo. Cria tua conta, envia o dinheiro pra corretora, valida sua conta e já cadastra no nosso, no nosso copy. Tá legal? Então, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, estou à disposição, né? Nos próximos vídeos, você quer entrar pro projeto, etc e tal, aí você vai ter um vídeo detalhado de cada perfil, onde eu vou passar mais passo a passo aqui, esse procedimento aqui todinho. Eu falo passo a passo pra você, tá legal? e você vai ter uma segurança, uma certeza maior de qual perfil você vai entrar. Se é o Take M1, o Take M4, o 5 ou o 6. E lembrando, se você tiver um aporte maior e quer um gerenciamento da minha parte, é a minha especialidade, tem algumas pessoas que eu cuido, investimentos aí a partir de 50 mil dólares. Tá legal? É isso aí, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter ficado até aqui e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Caso você queira entrar no projeto, é só clicar no link na bio ou onde tem algum que vai direcionar para o nosso suporte do WhatsApp e a gente já dá sequência no seu cadastro. Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau!